Fala galera aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje vou falar aqui algumas notícias importantes sobre o Fortnite Battle Royale ok? Bom começando aqui com uma notícia bem recente que a Epic Games acabou de anunciar no Twitter oficial do Fortnite que eles removeram temporariamente o carrinho de compras e o carrinho de golfe por conta de bugs tá? Então se você entrar agora no jogo você não vai ver o carrinho de compras nem carrinho de golfe porque ele tinha um bug que você entrava na terra com ele vou deixar um clipe para vocês verem qual que era o bug. Então por conta desse e talvez outros bugs a Epic acabou removendo esses dois veículos do jogo temporariamente ok? E eu acho que eles vão consertar esse bug logo logo acho que eles estão fazendo o mais rápido possível porque teve a missão né que foi lançada ontem de você atravessar os anéis de fogo e você precisa do carrinho de compras e do carrinho de golfe. Então o pessoal que não fez essa missão por enquanto não pode fazer já que esses carros estão fora do jogo. Mas é provável que até amanhã ou até hoje mesmo eles já coloquem de volta ao jogo tomara na verdade né? Porque a última vez que o carrinho de compras foi removido por bug ele ficou um bom tempo fora do jogo aí para retornar né 100%. Então vamos torcer aí para os veículos voltarem logo logo para o game. E bom a segunda notícia de hoje é que manos descobriam dentro dos arquivos do jogo novas opções futuras que você poderá escolher aí na sua mochila ou no seu inventário dentro do Fortnite Battle Royale. Não é oficial isso porém encontraram dentro dos arquivos do jogo o que é muito importante né de falar aqui. Bom foi divulgado pelo usuário do Twitter chamado Silox Leaks então muito obrigado vou deixar o Twitter dele aí na descrição. E manos como tá vendo a imagem tem várias opções aí que você já seleciona no seu inventário lá do jogo como a mochila favorita e a sua dança favorita né que você escolhe para usar na partida. E dentre as opções novas que foram encontradas duas chamaram bastante atenção. Então uma delas é a primeira opção ali ó favorite hatch e a outra favorite vehicle deco né que seria decoração de veículos. A decoração de veículos eu acho né que seria uma parada de você escolher sei lá a cor talvez o design do carrinho de compras e do carrinho de golfe que você quer ver numa partida. Mas é claro que cada player vai selecionar a sua decoração então vai ser uma coisa própria sua né ninguém vai ver o que você está vendo. Mas não se sabe ainda como é que vai ser e lembrando que já falaram bastante tempo atrás aí dessa parada de decoração de veículos. Assim que o carrinho de compras carrinho de golfe perdão foi lançado no jogo aí na quinta temporada já encontraram essa parada de decoração de veículos dentro dos arquivos do jogo. Então pode ser que no futuro do jogo quem sabe teremos essa opção para escolher. E a outra opção que encontraram que eu achei muito interessante é favorite hatch que será o que mano? O seu chapéu preferido, o seu chapéu favorito. Então muito provável que no futuro do jogo você possa escolher o chapéu que você vai usar no seu personagem, na sua skin né. Atualmente quando você compra uma skin você ganha talvez uma mochila com ela né dependendo da raridade da sua skin. E no seu inventário você pode apenas trocar a mochila da sua skin tá ligado? Você pode colocar outra mochila ou deixar sem mochila, mas você não consegue trocar o chapéu ou deixar sem o chapéu. É uma coisa fixa, você comprou uma skin com chapéu não tem como tirar e não tem como trocar também. Então essa opção de decoração de chapéu, modificação de chapéu é uma parada muito boa, tenho certeza que muita gente vai gostar de modificar o chapéu da skin. Vou dar um exemplo aqui, você vai lá e compra a skin daquele detetive lá que tem aquele chapéuzinho maroto né. Hoje em dia você compra essa skin, você não consegue colocar esse chapéu dele em outra skin, somente usar na skin dele né. Então se você comprar essa skin no futuro do jogo, quem sabe, você pode colocar o chapéu dele em outra skin. Isso é muito bom, é que nem a mochila tá ligado? Porque a mochila já vem separado atualmente da skin né, você pode colocar uma mochila de uma skin e outra skin. Eu já pensava muito tempo atrás que eles já iriam ter adicionado essa opção de chapéu. E na minha opinião até que está demorando pra isso acontecer, porque colocar chapéu até você ter a opção de remover o chapéu da skin, já é uma coisa muito bacana tá ligado? Porque tem muitas skins que eu acho bem da hora, mas o chapéu da skin eu não curto. Ou até mesmo o chapéu é muito da hora e eu não posso usar em outra skin. Aí deixa o cara mais limitado né, a usar somente aquela skin com aquele chapéu. E essa opção vai ser muito boa cara, eu tenho certeza que o pessoal que tem skins mais valiosas, como skins épicas e skins lendárias, terão mais opções de chapéus. Porque as mochilas atualmente só vem em skins épicas e skins lendárias. E essa opção do chapéu pode ser né, não é oficial ainda isso, mas foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, então é sempre muito importante dar uma analisada aqui. Que no futuro, tipo assim, somente as skins lendárias tem o chapéu. Então a skin lendária vai ter chapéu e mochila, a skin épica somente mochila, e skins raras e skins incomuns não tem nada, somente a própria skin né. Não sei, é só uma opinião mesmo né, pra valorizar um pouco mais as skins lendárias. Mas atualmente várias skins de menos raridade tem chapéu, como por exemplo daquela mulher que tem a roupinha verde, tem o chapéuzinho verde também. Que eu esqueci o nome dessa skin, mas enfim, eu vou estar mostrando aí pra vocês na tela. Essa skin é incomum, custa apenas 800 V-Bucks e tem chapéu. Se essa opção de você conseguir modificar o seu chapéu, pode ser que né, depois eles lancem somente skins lendárias com chapéu né, não sei, talvez seja algo assim. Foi que nem o caso das mochilas, quando a mochila se tornou o item que você conseguia customizar, apenas skins épicas e lendárias tinham mochila a partir daquele momento na loja do jogo né. E bom mano, talvez tenha essa opção de você customizar o chapéu, você modificar o chapéu né, colocar o chapéu de uma skin em outra skin, ou talvez seja somente pra você customizar o chapéu daquela skin. Ou seja, você consegue mudar a cor do seu chapéu, colocar uma cor rosa, uma cor diferente sabe, não só a cor padrão que já vem na skin. Mas eu creio mais que seja uma opção de você colocar um chapéu em outra skin, ou até mesmo remover o chapéu da skin, o que é uma coisa que eu acho muito bacana né. E outra notícia muito boa, gurizada, é que dois usuários do Twitter, um deles que é o FNBRLeaks, que ele é bem famoso, e o outro que é o MichXCLeaks, eles encontraram dentro dos arquivos do jogo, Novos servidores que estão em fase de teste, servidores do Fortnite, o que é uma notícia muito boa, já que cada vez mais players vão começar a jogar o jogo né, E precisa de mais servidores para atender essa demanda, e para acelerar essa troca de informações aí, o que é muito bom né, uma notícia muito boa, quanto mais servidor melhor. E a lista de servidores é a seguinte, um deles ficará em Seoul, que é uma cidade que eu não sei onde é que fica, o outro em Singapura, Ohio, Londres, Oregon, Paris, Dublin, Taiwan, Mumbai, Bélgica, Holanda, Montreal, Iowa e Carolina do Sul. Eu não sei se tem alguma das cidades que eu citei, ou país enfim, que fica aqui na América do Sul, eu acho que não, mas não importa né, quanto mais servidor eles adicionam, melhor também vai ser para nós né, não tem como piorar na real né mano. E o que é uma notícia muito boa para todo mundo. E a última notícia que eu separei aqui no vídeo de hoje para compartilhar com vocês, é que a skin do Archetype, que ainda não foi lançada, junto com a sua Zadelta, Picareta e Mochila né, o seu conjunto inteiro, não fará parte do terceiro pacote da Twitch Prime com o parceria do Fortnite Battle Royale. Eu falei sobre esse pacote de itens na segunda-feira, e eu falei que era muito possível que esse seria o terceiro pacote da Twitch Prime, mas não vai ser né, porque ele foi encontrado logo depois que fiz esse vídeo, dentro de um arquivo do jogo né, que será a pasta onde os itens são lançados na loja do jogo. Então me desculpem né, porque eu falei lá, eu não falei que seria certo que era itens aí do pacote da Twitch Prime, mas mesmo assim eu peço perdão caso você tenha entendido errado, tenha achado que realmente ia ser né. Então não vai ser parte aí do conjunto da Twitch Prime, o que para muitos pode ser bom, para muitos pode ser ruim. Porque se você não gostou daquela skin, é para você é bom tá ligado, porque pode ser que no terceiro conjunto aí da Twitch Prime, o terceiro pacote, seja com skins mais bonitas que você realmente goste né. Mas para o pessoal que realmente gostou bastante da skin do Arctype, do seu conjunto e que iria pegar através da Twitch Prime, realmente é uma notícia muito triste. E a skin do Arctype é da categoria Épica né, mesmo que ela não fará parte aí do pacote da Twitch Prime, você que gostou da skin poderá comprar ela na loja de itens do jogo, não se sabe quando, ela ainda não lançou, mas é muito provável que sei lá, daqui umas duas semanas do máximo, ela já tenha sido lançada no jogo. Ela custará 1500 V-Bucks por ser uma skin Épica, então se você gostou dela, já pode dar uma poupada aí nos seus V-Bucks ou farmar no Salve o Mundo. E ela vem junto com a mochila né, quando você compra a skin, ganha a mochila Paradigme, que também é Épica obviamente né, porque vem junto com a skin. E nesse conjunto inteiro também tem a Asa Delta e a Picareta que você compra elas separadamente. A Picareta se chama Caliper e é incomum, é o item menos raro na verdade desse conjunto. E também tem a Asa Delta Servo, que é da categoria Épica, é um conjunto praticamente todo Épico. E a Asa Delta mano, eu achei ela bem da hora, olha só que da hora essa Asa Delta. Se você gostou somente da Asa Delta, você poderá comprar somente ela na loja por 1500 V-Bucks. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo mano. Se você gostou, deixa seu like, não custa nada e me ajuda muito ok? E mande para aquele seu amigo aí que quer saber as novidades do Fortnite, se ele concorda ou não com a parada de você customizar os chapéus. E não esqueça de comentar a sua opinião né, a respeito disso. Se você concorda ou não, no futuro do jogo quem sabe você conseguir customizar os chapéus do jogo. Eu realmente gostei bastante dessa notícia, eu tava querendo há bastante tempo já uma parada assim né. Como eu falei, não é oficial, mas tudo que é encontrado dentro dos arquivos do jogo é sempre importante ficar de olho né. E eu mano, pra falar a real, eu concordo bastante em ter uma parada de você customizar o chapéu dentro do jogo. Porque pra mim é a mesma coisa que uma mochila né, você compra a skin, tem a mochila e tem o chapéu. Porque você consegue mudar a mochila e não mudar o chapéu, tá ligado? É claro que tem skins que não conseguem usar chapéu porque sei lá, estão usando máscara ou algo do tipo. Mas a opção de você customizar o chapéu poderia servir para aquelas skins que não tem nada assim na cabeça, tá ligado? Ou tem um chapéu que você consegue mudar e colocar outra skin também. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!